Olá, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre micromotores elétricos e a diferença de se trabalhar com um micromotor elétrico e um micromotor convencional. A primeira diferença é nítida em relação ao tamanho. O micromotor convencional tem quase o dobro de tamanho do micromotor elétrico. Isso facilita quando você encaixa o produto no contraângulo, a pega do produto fica mais fácil e o balanço, já que com o tamanho menor, você tem um balanço melhor. Então o equilíbrio de um micromotor elétrico na mão do cirurgião dentista é muito mais confortável. Além disso, os micromotores elétricos, por trabalhar com indução eletromagnética, não vibram tanto quanto os micromotores convencionais. Isso é importante quando a gente leva em consideração as lesões de esforço repetitivo, a famosa LER, causada no dia a dia de muitos dos trabalhadores. Não tendo vibração em uma pega melhor, você trabalha com mais conforto, diminuindo esse fator de lesões. Além disso, você consegue trabalhar com conforto maior, evitando lesões de esforço repetitivo e também com mais precisão, já que eu consigo trabalhar com velocidades específicas para cada procedimento. Optando pelos micromotores elétricos, eu consigo trabalhar de uma forma mais precisa, com uma segurança maior, evitando possíveis lesões.